Este leão está saboreando a cabeça de uma impala. As impalas estão no cardápio de todos os grandes predadores africanos. Como esse animal existe em grande número e não oferece grande resistência, é comum ver ele sendo devorado por predadores de todos os tipos e tamanhos. E claro que os leões também são grandes apreciadores da carne de impala. Legenda por Sônia Ruberti